E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra falar com realmente quem não traça metas, quem não traça objetivos dentro da venda online e que na verdade a gente elucidar um pouquinho essa questão pra que você tenha uma rotina, uma vida dentro do mundo online, um pouquinho mais fluido, sem tanta pressão ou até mesmo sem se frustrar. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like se você gostar e marca aí, compartilha com o seu amigo que precisa ouvir um pouquinho sobre isso, que precisa ouvir um pouquinho sobre metas e objetivos, tá? As metas e objetivos que nós traçamos estão inteiramente ligadas à nossa satisfação com o resultado obtido, tá? Pode parecer um pouco complexo, mas se você tem uma meta e um objetivo e você atinge ela por menor que ela seja, por mais simples que ela seja, você sai satisfeito, porque você efetivamente atingiu o seu objetivo inicial, ok? Então, às vezes, a gente mal começou uma história online ou nem começou a vender online e a gente já tem um objetivo que talvez seja muito grande e isso frustra a gente, porque nem sempre a gente consegue ter uma escalada muito rápido pro que a gente tá querendo fazer, tá? Por exemplo, eu já vi vários casos de renda extra onde a pessoa entra com uma expectativa de, não, mas eu conheço um amigo meu que, pô, o cara tá andando de Porsche Cayenne, esse é meu objetivo. Só que, na verdade, a pessoa tá entrando porque tá endividado, por exemplo, ou porque tá querendo complementar a renda, independente do motivo pelo qual você tá entrando, tá? Eu acredito que alinhar a expectativa de meta e objetivo, ela é importante. Tá? O meu objetivo principal é chegar um dia na Cayenne, tá? Mas eu tenho vários pontos de apoio até eu chegar lá. Então qual que é o meu primeiro objetivo? Meu primeiro objetivo é vender meu primeiro produto. Beleza, eu vou trabalhar pra fazer uma venda. E agora o meu próximo objetivo? Vender de novo. E agora? Vender de novo. E agora? Vender todo dia um produto. E depois? Vender todo dia dois produtos. Vender todo dia três produtos. Vender todo dia quatro produtos. Aí você vai chegar um dia a vender todo dia duzentos produtos. Mas isso é uma caminhada. Isso pode ser rápido, tá? Isso pode ser muito rápido. Como isso pode ser devagar, de acordo também com o teu empenho naquele momento. Tá? Com a tua potência de compra, né? Com a tua potência de fazer, com a sua capacidade de absorção de conhecimento. Assim como o teu objetivo pode ser trocar aquele teu salário de mil reais por mês, por uma condição de ter mil reais vindo do seu negócio. E aí é um objetivo teoricamente mais fácil de ser atingido. Então quanto que eu preciso pra sobrar mil reais? Ah, pra sobrar mil reais, sobrar mesmo mil reais, aproximadamente eu vou precisar, dependendo do produto aí, dependendo do nicho, eu vou precisar vender sete mil reais, oito mil reais. Então tá, eu tenho um objetivo. Só que esse objetivo de vender oito, nove, dez mil reais por mês, ele não chega antes do objetivo de fazer a primeira venda. Então muitas vezes, não só na venda online, mas muitas vezes a gente nos frustra, porque nós somos ansiosos e a gente quer tá lá, enquanto a gente ainda não chegou aqui. Isso é uma escada, cara. A escada de conhecimento, tá? Se você não vende nada hoje e amanhã eu te entregar cem pacotes pra você enviar pro correio, você não vai conseguir enviar. Você não vai saber o que fazer. Você vai demorar, sei lá, três, quatro, cinco horas pra faturar sem pedidos. Você vai demorar três, quatro horas pra empacotar sem pedidos. E se alguém que tá aí, tiver vendo e já passou por isso, me fala aí. Quantos pedidos que você fazia no começo e quanto tempo você demorava? E aí hoje a gente olha pra um cenário e fala, caramba, eu já consegui faturar 433 pedidos em duas horas e meia de faturamento. Cheguei lá? Sim. Não, cara. Faz dez anos, a gente chegou numa evolução. Você pode evoluir mais rápido, você pode evoluir mais devagar, mas se você tiver esses pontos de apoio dentro dos seus objetivos, você consegue ir lutando por algo maior. Aí sim um objetivo central, que um dia você vai chegar lá. E quando você chegar lá, provavelmente você vai traçar um outro objetivo. Objetivo maior ou diferente. Certo? Então não se frustre. Trace metas, trace objetivos plausíveis. Conquistas. De pequenas conquistas você vai construir o seu resultado dentro da venda online. Grande abraço e até mais. Tchau.